A referência que eu tenho da voz é 2014. Estou para ver como é que está agora. A referência que eu tenho que ver como é que está agora. A referência que eu tenho que ver como é que está agora. A referência que eu tenho que ver como é que está agora. Eu amo. I'll be floating on earth Cause you're my Oh, beautiful nightmare Either way I don't wanna wake up for you Wake up for you Wake up for you Oh, I know you You Oh 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 Tattoo your name across my heart Oh Oh Not even It's like What kind of dream is there? Yes Sweet dreams Thank you Thank you Thank you Yes Thank you Thank you